Caminhão carregado com sacas de palas de arroz que vinha da cidade de Londrina do Paraná, com destino à cidade de Três Corações, se acidentou nesta tarde de quinta-feira na Serra de Ipuiuna. O motorista perdeu o controle do caminhão logo na primeira curva, descendo a serra. Saiu da pista e subiu no barranco. E voltou, parando fora da pista, deixando a carga esparramada pelo acostamento. E voltou.